O Brasil perdeu o primeiro 25-23, depois de abrir 23-20. Albrecht faz o saque à central, Lea, Dani Lins, acelerou, Natalha na pancada. Passa na mão, jogada acelerada na Bélgica. É difícil o repertório que tem de ataque do time do Brasil separado. Exato, as centrais belgas chegam atrasadas, elas estão na imagem. Quando ela está chegando, Natalha já atacou.